Meus irmãos, olha lá, eu estou exatamente no relógio do fim do mundo. Aquele relógio que você está vendo lá, aquele digital lá, é uma conscientização climática e vai mostrar ali, quantos anos, dias, horas, minutos e segundos faltam para o mundo acabar sobre a questão climática. Olha lá, está 5 horas, 2 dias, 19 minutos e 49 segundos para o mundo acabar. Agora presta atenção, os cientistas e os globalistas acreditam num colapso mundial, num apocalipse mundial e o povo que tem uma bíblia com 22 capítulos não acredita no apocalipse. Esse relógio está aqui em Nova Iorque e já se transformou num ponto turístico de conscientização do aquecimento global. Pense em tudo isso, Jesus está às portas, nós somos a geração do fim. E a ira de Deus se aproxima.